De repente nessa terra algo vai acontecer Um povo muito humilde vai desaparecer As noxantes e jornais darão a indagação Pois está aquele povo que fazia oração Eles subiram no mar Foram morar com Jeová Eles subiram no mar Eles foram morar com Jeová Foram morar com Jeová Vocês As noxantes e jornais darão Procurando uma salida Mas não encontrarão Entrarão nas igrejas Querendo ir ao mar De um povo que falava Da ressurreição Eles subiram no ar Foram morar com Jeová Eles subiram no ar Foram morar com Jeová Foram morar com Jeová Foram morar com Jeová Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Para glorificar o Rei Jesus Senhor Adorar Foram morar com Jeová Mais uma vez Mais uma vez Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Para glorificar o Rei Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Senhor Glória ao Rei Jesus Jesus Senhor De nós mesmos De nós mesmos esquecer E só pensar em Cristo Sou rei, Jesus Que nós mesmos esquecer E só pensar em Cristo Sou rei, Jesus Que nós mesmos esquecer E só pensar em Cristo Sou rei, Jesus Adorai Adorai Ao rei, Jesus Adorai Adorai Ao rei, Jesus Levantemos E levantemos Nossas mãos Para glorificar Ao rei, Jesus Levantemos E levantemos A nossas mãos Para glorificar Ao rei, Jesus Adorai E levantemos Jesus Rei dos reis Rei dos reis O rei, Jesus 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 Isso O rei, Jesus Senhor, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos anos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Mais uma vez, adore ao Senhor, vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Ele veio, ele veio em minha vida, foi num dia especial, trocou meu coração, por outro coração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Em Espírito, em Espírito, adora ao Senhor, sinta a presença de Deus na tua vida, adora ao Senhor, aleluia. Te adoramos, em Espírito, em verdade. Em Espírito, em verdade. Em verdade. Oh, glória a Deus. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. P Jackson. Amor, oh, glória a Deus, 1 peda, 2 peda, 3ма forra. Se adoramos. Oh, rei dos reis, pois eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Oh Deus, aleluia, solta diante do Senhor, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu espero, tão certo como o amanhã que se levantou, se rasgue diante deste Deus. Tão certo como o ar que eu espero, tão certo como o amanhã que se levantou, tão certo como o amanhã que se levantou, Oh Deus, aleluia, solta da presença dEle, se solta diante do Senhor, se solta diante do Senhor essa noite. Oh Deus, eu te amo Senhor. Oh, rei da presença dEle, se solta diante do Senhor, a Ti eu cantarei, oh rei. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós viemos aqui para te adorar Senhor, pois nós sabemos que o Senhor vai arrebatar este povo muito em breve Pai. Meu Deus, o mundo perdeu a noção, o mundo não tem mais noção do perigo, mas este povo que está aqui, é um povo que tem um chamado, um chamado para...